Onda de homicídios, mais duas pessoas foram mortas em Chapecó neste final de semana. Localizada a jovem que estava desaparecida em Joinville, o corpo foi encontrado esquartejado dentro de uma casa. O suspeito do crime está foragido. A gente suspeita que ele pretendia botar o corpo dessa vítima dentro dessa mala e se desfazer em outro local. Mais de 130 feridos e 7 mortos neste feriadão no Dia do Trabalhador. O balanço da Polícia Rodoviária Federal foi divulgado hoje. Homem é atropelado em cima da calçada em Criciúma. Motorista fugiu do local sem prestar atendimento. Balsa afunda em Ilhota. Transporte que fazia a travessia do rio Itajaiaçu estava interditado. Últimos dias, cartórios de Santa Catarina de plantão para conseguir atender os eleitores. O prazo para quem precisa é fazer transferências de domicílio eleitoral, revisão do local de votação e para emissão da primeira via do título de eleitor. Dia das Mães, comércio de rua e shoppings espera um movimento intenso nessa semana. Muitos lançamentos exclusivos para data, para incrementar as vendas. A equipe também sofre algumas mudanças, contratação de pessoal para... A situação desta segunda-feira está começando agora. Olá, boa tarde. Dois dias após o Notícias da Redação mostrar a busca dos familiares de Joinville para encontrar uma jovem desaparecida, o corpo dela foi encontrado esquartejado em uma residência. A polícia já tem um suspeito. A procura por Maratayana Ribeiro Decker teve um desfecho trágico. O corpo da jovem de 19 anos foi encontrado no sábado à tarde, nessa casa que fica em uma rua sem saída, na zona sul de Joinville. No local, morava Leandro Emílio da Silva Soares, de 26 anos, apontado como o principal suspeito pelo crime. Leandro trabalhava como segurança em festas e bares da cidade. O caso deixou os moradores vizinhos apavorados. Nunca que a gente ia imaginar um vizinho de 8, 9 anos de convivência aqui na nossa rua, aqui no Guanabara, também é um bairro bem pacato. A gente jamais ia esperar uma coisa dessa aí, vindo de um vizinho e da gente. A família da jovem abalada não tem gravado entrevistas. Leandro e Maratayana embarcaram em um táxi próximo à via gastronômica de Joinville, na madrugada do dia 1º de maio. A polícia civil já abriu inquérito para investigar a morte de Maratayana. Nesta manhã, quatro pessoas foram ouvidas. Entre elas, o taxista que levou a jovem e o segurança. Segundo o depoimento dele, os dois não apresentaram nenhum comportamento que levantasse alguma suspeita durante a corrida. O principal suspeito teria, inclusive, começado a esquartejar a jovem na sala de casa. Havia um saco do lado ali, uma mala preta do lado. E a gente, pelos elementos e pelas evidências do local de crime, a gente suspeita que ele pretendia botar o corpo dessa vítima dentro dessa mala e se desfazer em outro local, né? Para se livrar desses indícios, né? Leandro, que está foragido, já respondia por crimes de violência contra uma ex-companheira. A polícia investiga rotas de fuga que ele possa ter usado. A principal suspeita é que ele tenha saído do estado de ônibus. E também em Joinville, a polícia encontrou agora pela manhã o corpo de um homem em um dos parques da cidade. A vítima apresentava sinais de facadas. O corpo foi encontrado por volta das 10 horas da manhã em Sematagal, no parque municipal de Joinville. A vítima, que estava enrolada em um pano vermelho, apresentava sinais de violência. Marcas de facadas foram identificadas no peito. A polícia militar, que isolou a área, foi acionada por um homem que viu suspeitos no local. Tudo indica que esse masculino, né, foi morto em outro local e trazido pra cá, né? Pelas características aqui do local do crime. A vítima foi identificada como Valdemar Rocha Filho, de 50 anos. A família procurava por ele desde ontem. Alguns parentes se revoltaram ao receber a confirmação do crime quando chegaram ao local. Ele não faz mal, ele não faz mal, ele não faz mal, ele não faz mal, ele não faz mal. A morte vai ser investigada pela polícia civil. A agência bancária de Otacílio Costa, na Serra, teve o caixa eletrônico arrombado na manhã deste domingo. Segundo a polícia, o equipamento foi arrombado com maçarico. O alarme do banco não disparou e as câmeras de segurança não estavam funcionando no momento da ação. A quantidade roubada não foi informada e a polícia ainda procura pelos suspeitos. E continuam foragidos os dois menores que fugiram do Centro de Atendimento Socioeducativo de Lages na última sexta-feira. Os dois menores aproveitaram o momento em que estavam estendendo roupas no Centro de Atendimento Socioeducativo de Lages para fugir. Eles pularam o muro da unidade. Segundo a polícia militar, um dos fugitivos é de Criciúma e é acusado de participar dos atos de vandalismo na cidade, como queima de ônibus. Já o outro é de Brusque. No dia da fuga, a PM fez buscas na região, mas ninguém foi localizado. Nossa equipe tentou falar com o gerente do caso, mas ele não foi encontrado. Você vai ver a seguir, o homem é atropelado em cima da calçada em Criciúma enquanto conversava com amigos. Motorista fugiu do local sem prestar atendimento. E ainda a balsa afunda em Iota, transporte que fazia a travessia do rio Itajaiaçu estava interditado. Os detalhes depois do intervalo. Notícias da Redação Estamos de volta agora a uma hora e doze minutos. Vamos dar uma olhadinha como está o trânsito na capital neste momento? Nas pontes que ligam ele e continente, trânsito fluindo com tranquilidade nos dois sentidos. Neste momento, 25 graus em Florianópolis. E a Polícia Rodoviária Federal finalizou neste domingo a operação Dia do Trabalho, que teve início na última quarta-feira. Durante os cinco dias de operação, a PRF registrou mais de 14.800 imagens de excesso de velocidade. Dez motoristas foram presos em flagrante por embriaguez. Em todo o estado foram contabilizados 233 acidentes, com 137 feridos e sete mortes. A rodovia com o maior número de mortes foi a BR-101. E foi na BR-101, próxima ao Balneário Camboriú, que uma família sofreu um grave acidente neste domingo. Uma carreta cegonha bateu na traseira do carro, onde estava um casal e uma criança de um ano. Com a batida, o veículo acabou batendo contra a mureta de proteção e capotando. A mãe e a criança tiveram ferimentos graves. O bebê foi arremessado para fora do carro. Eles foram levados para o Hospital Ruti Cardoso, em Balneário Camboriú. O pai foi conduzido para o Hospital Santo Antônio, em Itapema. Segundo testemunhas, o condutor do caminhão tentou fugir, mas foi impedido por outros motoristas. E em Criciúma, no sul do estado, um homem de 30 anos foi atropelado ontem no distrito do Rio Maina. O condutor do carro fugiu sem prestar socorro. Imagens das câmeras de segurança de uma cervejaria mostram o homem conversando próximo à rua com alguns amigos, quando o carro invade a calçada e o atropela. A vítima é levada pelo veículo cerca de 10 metros. Ele foi socorrido com escoriações pelo corpo e fraturas. Uma jovem de 22 anos, que estava junto com o homem, também foi atingida e teve ferimentos leves. O motorista do carro fugiu do local e ainda não foi identificado. O final de semana foi violento em Chapecó. Duas pessoas foram assassinadas. Após discussão em um bar, no bairro Bom Pastor, Jean Carlos Veiga, de 19 anos, foi morto com vários golpes de faca. De acordo com a polícia, a briga iniciou dentro do estabelecimento. E a vítima foi morta na rua quando tentava fugir. Os motivos ainda são desconhecidos. Foi vítima por esfaqueamento. Chegando no local, o Samu também chegou junto com a guarnição e foi constatado o óbito de um masculino. Um grupo de amigos estava passando o final de semana em uma chácara quando teve a discussão. Todos os envolvidos já haviam ingerido bebida alcoólica. Durante o desentendimento, morreu o proprietário da chácara, vítima de quatro disparos de arma de fogo. Ele foi tentar separar a briga de outros dois homens, que também ficaram feridos com o facão. De acordo com a polícia, o suspeito de ter sido o autor do homicídio já tem passagens por lesão corporal e ameaça. A balsa que faz a travessia entre as margens do rio Itajé e a Suinha Ilhota afundou neste final de semana. A embarcação foi interditada na última quarta-feira e aguardava a liberação da Capitania dos Portos para voltar a funcionar. Nossa equipe mostrou na última sexta-feira os transtornos gerados pela interdição da balsa que liga os bairros Centro e Baú em Ilhota. Os moradores que utilizavam o serviço agora precisam percorrer um trajeto de mais de 20 quilômetros para chegar ao outro lado. Dependendo do trânsito de Gaspar, na realidade, se não leva às vezes meia hora para fazer a volta. O serviço que poderia ser regularizado já nesta segunda-feira agora vai demorar um pouco mais para voltar a funcionar. Isto porque a balsa afundou no último final de semana. A embarcação foi retirada do rio e os prejuízos ainda vão ser avaliados. Segundo o secretário de obras do município, Antônio Russi, o vigia da balsa dormiu enquanto a maré subia e o equipamento acabou submerso. A expectativa é que o transporte volte a operar em 15 dias. Um jovem colocou fogo na casa da família em Chapecó. O imóvel foi totalmente destruído. Após uma discussão com a irmã, o jovem que tem problemas mentais colocou fogo em algumas roupas dentro da casa da família no bairro Santa Maria em Chapecó. O fogo se alastrou pela residência que ficou totalmente destruída. O corpo de bombeiros foi chamado, mas quando chegou ao local não teve muito o que fazer. As chamas já tinham tomado conta da casa que era de madeira. Os bombeiros utilizaram cerca de 2 mil litros de água para apagar o fogo. O jovem que teria provocado o incêndio e a irmã foram encaminhados para a delegacia. Já em campos novos no meio oeste do estado, duas ocorrências de incêndio foram registradas entre a madrugada e a manhã de hoje. O primeiro deles foi nessa cooperativa que fica às margens da BR-282. Uma secadora de grãos foi atingida, mas os bombeiros conseguiram controlar as chamas e não houve maiores danos. Já no início da manhã, um barracão de uma madeireira em outro ponto da cidade também pegou fogo e atingiu uma máquina que estava no local. O galpão, que já ia ser demolido, também ficou danificado. De acordo com o chefe de socorro, apesar da proximidade nos horários, foi possível agir rápido. Serão feitos informes, informes periciais, que tentarão ver as possíveis causas do incêndio. Esse informe tem prazo de 30 dias para ser realizado. E no próximo bloco, últimos dias para regularizar a situação com a justiça eleitoral. Cartórios estão de plantão para atender os eleitores. O prazo é para quem precisa fazer transferências de domicílio eleitoral, revisão do local de votação e para emissão da primeira via do título de eleitor. E você já comprou o presente de Dia das Mães? Comércio de rua e shoppings escraem um movimento intenso nessa semana. Muitos lançamentos exclusivos para data, para incrementar as vendas. A equipe também sofre algumas mudanças, contratação de pessoal para dar conta, né? Nós voltamos já já. Segunda-feira com muita nebulosidade e chance de chuva em quase todas as regiões. Confira no mapa os detalhes da previsão para esta tarde. Na Serra, tempo é encoberto e chuvoso, com máxima de 21 graus. Na região Norte, instabilidade e chance de chuva à tarde e à noite. Máxima de 28. No Oeste, muita nebulosidade e a temperatura chega aos 24 graus. No Vale do Itajaí, muitas nuvens e chance de chuva. Máxima de 26. No Sul, os termômetros marcam até 24 graus, com muita nebulosidade e pancadas de chuva. Na Grande Florianópolis, tempo nublado e com chance de chuva entre o fim da tarde e à noite. Máxima de 26 graus. Há cinco meses das eleições, os cartórios de Santa Catarina fazem plantão para conseguir atender todos os que ainda têm pendências com a Justiça. Muita espera e correria para quem deixou para regularizar as pendências do título de eleitor na última hora. Mal se abriram as portas da Justiça Eleitoral em Florianópolis e a fila já estava grande. Porque é coisa do brasileiro, né? A gente espera até o momento final. A gente fica enrolando para deixar tudo para o último momento. A Justiça Eleitoral catarinense começou hoje a fazer plantões para regularizar o documento dos eleitores. Até o dia 7 de maio, o atendimento será feito das 9 horas da manhã às 7 horas da noite. O prazo é para quem precisa fazer transferências de domicílio eleitoral, revisão do local de votação e para emissão da primeira via do título de eleitor. Se ele não fizer essas alterações, se ele estiver fora do seu domicílio, ele tem que justificar. O eleitor que não fizer o título não tem mais como fazê-lo até as eleições. É só depois da reabertura do cadastro que se dá em novembro. Seu Maurício enfrentou a correria. O aposentado não abre mão de votar e foi regularizar o documento. Não é por ser obrigatório, mas é bom votar, né? A expectativa é que 85 mil eleitores sejam atendidos em todo o estado. E após o dia 7 de maio, só serão feitas a retirada da segunda via, a emissão de certidões eleitorais e o pagamento de multas. Quanto cadastro biométrico, só é obrigatório em 11 cidades de Santa Catarina. Qualquer dúvida pode ser esclarecida pelo disque eleitor, ligando no telefone 0800-645-8732. No dia 5 de outubro deste ano, os eleitores vão às urnas escolher o presidente, senadores, deputados, federal e estadual e o governador. O dia das mães se aproxima e com ele aumenta a procura pelo presente ideal. Roupas, perfumes e calçados estão entre as preferências dos filhos este ano. Muita gente nem se deu conta, mas o tempo voou e já estamos na segunda semana de maio, o que nos remete ao dia das mães. E como já é de costume, adivinha se o pessoal já comprou o presente? Não, ainda não. Ainda não, ainda não. Estou deixando para a última hora mesmo. É porque sempre trabalhando a gente realmente nunca tem tempo para estar saindo, estar escolhendo e vendo antes de comprar, né? Já, já. Deu um kit de sabonete bem bonito para ela. Pensando nisso, o comércio se prepara para uma semana de muito movimento. Principalmente nas lojas de roupas, perfumes e calçados, os preferidos pelos filhos na hora da compra. Muitos lançamentos exclusivos para data, para incrementar as vendas. A equipe também sofre algumas mudanças, contratação de pessoal para dar conta, né? Para suprir esse movimento que vem em grande número. Realmente é a nossa segunda data mais importante do ano, né? E na hora de comprar o presente das mães, uma pesquisa da FEComércio, da Federação das CDLs de Santa Catarina, apontou que 65% dos compradores preferem o comércio de rua. E para tentar reverter esse quadro, os shoppings investem em grandes promoções. Este, por exemplo, vai sortear vários compras no valor de 5 mil reais. Através dessa pesquisa da FEComércio também a gente viu que 29% dos consumidores, principalmente nessas datas promocionais, eles se interessam muito por promoções dentro do shopping, 29%. Cerca de 28% eles se interessam pelo preço e 25% pelo bom atendimento. No shopping ou na rua, se vai dar sapato, bolsa, roupa ou perfume, o mais importante mesmo é não esquecer de demonstrar todo o carinho à sua mãe. E assim a gente encerra o Notícias da Redação de hoje. Uma ótima tarde para você, um bom início de semana e até amanhã.